Bem-vindo ao SIAC Podcast. Vamos falar de crédito. Conheça os diferentes créditos e as suas características. Se vai pedir um crédito, sabe em que situações o spread pode ser alterado pelo banco? O banco não pode alterar o spread sem consentimento do cliente salvo, por exemplo, nas seguintes exceções. Incumprimento de prestações associadas ao empréstimo. Deixar de subscrever, pelo menos, um dos produtos ou serviços previstos no contrato inicial para beneficiar de um spread mais reduzido, por exemplo, seguros, ou deixar de ter o vencimento domiciliado ou cancelar débitos diretos associados à conta. Para mais informações, contacte o Centro de Informação ao Consumidor de Oliveira de Azemães, cito na Rua Marquês de Abrantes, número 130 ou através do telefone 2, 5, 6, 600, 600 ou do e-mail.